Jonatas Kep, o número 1 de Recife O que acontece, 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 o que acontece Faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta Na rua somos amigos Me bota, saca forte Me bota, me saca forte Na cama sou sua puta Na rua somos amigos Botei ele pelo beat Só é hit de milhão Noqueita Music Os milhões lançamentos Já que convoquei pra treta Ela ficou maluca Puxei o teu cabelo e dei tapa na tua bunda É tudo no sigilo Não vai ligar, má É só uma pintada que tu vai se acabar É só uma pintada Me, 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 me convida pra treta Mas tem que ser no sigilo Já, já tá preparada querendo fuder contigo Me bota, me saca forte Faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta Na rua somos amigos Me bota, vai, vai Faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta Na rua somos amigos Me bota, me saca forte Me bota, me saca forte Me bota, me saca forte Faz o que quiser comigo Me bota, me bota, me Faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta Na rua somos amigos Me bota, vai, vai Faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta Na rua somos amigos Me bota, me saca forte Me bota, me saca forte Na cama sou sua puta Na rua somos amigos Versão Brasileira Logo, Serim e Estúdio Junatas Kep, o número um de Recife Não toma colocador Ah, esquece Não toma colocador Não toma colocador Se me chamar de amor Eu chamo logo de vida A princesinha patricinha Enfeita da favela Porque eu tô com o maloque Pra gostar de ela Viu com cara de mal Com tatuagem, mó chavão Botei forte na novinha Ela sente mó tesão Porra, que tensa Uma agrupada na cintura Novinha sente tesão Viu que os tralha Tá com dinheiro E o pavio pelo seu pão Elas gostam Sente a atração dos menores Tá no plantão Que come forte a bucetinha E ainda toma condição Então toma colocadão Dos menores do santão Então toma colocadão Dos menores do santão Então toma colocadão Então toma colocadão Não toma colocadão A princesinha patricinha Enfeita da favela Porque eu tô com o maloque Pra gostar de ela Viu com cara de mal Com tatuagem, mó chavão Botei forte na novinha Ela sente mó tesão Porra, que tensa Uma agrupada na cintura Novinha sente tesão Viu que os tralha Tá com dinheiro E o pavio pelo seu pão Elas gostam Se sente a atração dos menores Tá no plantão Que come forte a bucetinha E ainda toma condição Então toma colocadão Dos menores do santão Então toma colocadão Dos menores do santão Então toma colocadão Nos menores do santão Esse é o zangado da proa Então toma colocadão Junatas Kep, o número um de Recife Atenção, poroquitas Pega o deboche Frosto do lado Tá de boa, bó E aí, o verdadeiro doc malvado tem nada VT Eu nem Nem melhor, nem pior Por diferenciar Conexão Belga e Recife MC Moral Invação de domicílio O VT não brinca não Se não tem espaço na cama A gente tem bloca no chão Aqui não pode ter briga É por roca, porca Aqui dentro tu escolhe Que é na sala, rola o quarto Vou te deixar molhadinha E tu me chama de malvado Safado Para O VT Me embota o fio com toda molhadinha O Neyfi Me embota o fio com toda molhadinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Atenção Tá de boa Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai me abo Eu te fio com toda molhadinha Eu te fio com toda molhadinha Ai Ai Ae, 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 a Aqui não pode ter briga, é porroca pra caralho Aqui dentro tu escolhe que é na sala ou no quarto Vou te deixar molhadinha e tu me chama de malvado Safado Para! O VT me embota, eu fio com toda molhadinha O Nefim me embota, eu fio com toda molhadinha Ai, 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 ai Tá de bom Ai, 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 ai Eu fico toda mulher Junatas Kep, o número um de Recife. É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra daquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é sempre assim Bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra daquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Daquela sentada, daquela sentada, daquela sentada o nosso você é assim Daquela, 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 daquela sentada, daquela sentada o nosso você é assim Aê, chavoso na produção, solta mais um maquete E ela briga comigo e depois corre atrás de mim Tá muito iludida pensando que eu sou facinho Cuidado com as amiguinha que tá em cima de mim Mas a moral é tua, tu sentando é gostosinho Mas a moral é tua, tu sentando é gostosinho É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra daquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é sempre assim Bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra daquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Daquela sentada, daquela sentada, daquela sentada o nosso você é assim Daquela, 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 daquela sentada, daquela sentada o nosso você é assim Bateu a saudade e ela vai ligar pra mim E aí é fogo no parque É o nosso segredo, mas eu vou confessar Junatas Kep, o número um de Recife Bota, 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 bota Esses caras vêm de outro planeta aterrissaram em Recife Ela bola um beck dentro da mente do seu bicho Nós só bebemos uísque, ela é na carreira do pó Vem pra camara, gibe da xereca por menor Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu bem Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Bang, ele é bandido, bandido, bandido Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Esses caras verde do planeta aterrissaram em Recife Ela bala um beck dentro da mente, seu bicho Nós só bebemos whisky, ela é na carreira do pó Vem pra camara, jib da xereca por menor Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Ele quer sair comigo, quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Passa o pau na chota dela Bota, 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 bota que eu vou sarra no seu pé E só bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé E só bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Junatas Kep, o número um de Recife Pedrinho do Sharpinha Olha, wow, que gariciado Valeola, envera, de nada Cê não entendeu nada Cop na batida, baixou rouca e raça Ela viaja do meu jeito, cara de safado Empina essa bunda, choca esse rabo Faça, faça a posição que hoje eu vou te machucar Depois pede tapar na cara e começa a rebolar Pô, 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 p Ela viaja no meu jeito, cara de safado, empina essa bunda Joga esse rapaz, rapaz, a posição que hoje eu vou te machucar Pega e tapa na cara e começa a rebolar Pega e tapa na cara e começa a rebolar Pega e tapa na cara e começa a rebolar Pega e tapa na cara e começa a rebolar Viaja nos maloqueiros, gosta de adrenalina, safada, nifeta, mandraca, bandida Nada de romance, ela quer sentar, que se foda o amor o negócio é ficar O mantra aqui da favela, hoje vai te botar O mantra aqui da favela, hoje vai te botar Me envolvi com esses canalha, tá claro, lança e pau Dançando, pisquei o olho e acordei bem bagunçada Na noite passada Na noite passada Kevin no beat, a nota, a nota, anota pra garence é rica Caralho, só vem bala Viaja nos maloqueiros, gosta de adrenalina, safada, nifeta, mandraca, bandida Nada de romance, ela quer sentar Que se foda o amor, o negócio é ficar O mandra aqui da favela, hoje vai te botar O mandra aqui da favela, hoje vai te botar Me envolvi com esses canalha, tacaram lança e pau Dançando, pisquei o olho e acordei bem bagunçada Na noite passada, na noite passada O DJ do baile me deixou com a jota inchada Na noite passada, na noite passada O DJ do baile me deixou com a jota inchada Na noite passada, na noite passada O DJ do baile me deixou com a jota inchada Na noite passada, na noite passada O DJ do DJ do baile me deixou com a jota inchada Na noite passada, na noite passada Locuta Music, os melhores lançamentos Junatas Kep, o número 1 de Recife Manda pra elas Vou sentando gostosinho, vai botando e vai Vou sentando gostosinho, vou quicando, vai Vai tudo brega, solta a banda que eu quero dançar É que agora virou moda, as princesas e os caras louca Ela quer 10 mil no insta, eu quero 10 mil no bolso, postante de um rebolando Os caras tão furando a lupa, jogando, 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 jogando a bunda, pulsando, pulsando Pulsando, pulsando a bunda, pulsando, pulsando Vou sentando gostosinho, vou quicando, vai Vai sentando devagarinho, sentando no colo do pai Vai botando, vai, vai socando, vai Eu vou sentando gostosinho, sento no colo do pai Vai botando e vai, vai botando e vai Vai botando, vai botando, voltando, botando, botando No beat ele altera, é o selo do brega Eu vou sentando gostosinho, vai botando e vai Vou sentando gostosinho, vou quicando, vai É que agora virou moda, as princesas e os caras louca Ela quer 10 mil no insta, eu quero 10 mil no bulso Posto vídeo rebolando, os caras tão furando a lupa Jogando, 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 jogando a bunda Pulsando, 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 pulsando Pulsando, pulsando, pulsando Vou sentando gostosinho, vou quicando, vai Vou sentando devagarinho, sentando no colo do pai Vai botando, vai, vai socando, vai Eu vou sentando gostosinho, sento no colo do pai Vai botando e vai, vai botando e vai Vai botando, vai botando, 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 botando Eu vou sentar num gostosinho, gostosinho, vai Eu vou sentar num gostosinho, sento no colo do pai Vai botando, vai botando, botando, botando Jonatas Kep, o número 1 de Recife Nordestino, chefe Coringa, ou não vai não Papo do reino, barca no beat é só pancada Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fuducinho, teto do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela que senta com o chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela que senta com o chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta, 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 ela senta pra porra Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fuducinho, teto do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe Tá com doura lá na boca Deu uma surra de choxota Quer sentar pra zona toda Ela quis sentar pro chefe Tá com doura lá na boca Deu uma surra de choxota Quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, senta, senta Ela senta pra porra Ela senta, 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 senta Junatas Kep, o número um de Recife Aí, fitinho polêmico MC Morena Pega o depósito E é que a novinha tarada Hoje tá toda estigada Pede tapão na bunda Pede tapão na cara Sequência de penetrada Ela quer capucadão Me olha de lado fazendo uma posição Me olha de quatro que eu te empurro com pressão Soca tudo com carinho Tu me soca, tu me soca Vai, vai Tu me soca, tu me soca Vai, vai, vai Soca tudo com carinho Tu me escumes, tu me escumes, tu me soca Tu me soca, tu me soca Vai, vai, vai E é sequência de penetrada Ser coitado em penetrada Titi do tapão na bunda Titi do tapão na cara É sequência de penetrada, sequência de rã Dido, dido, tapão na bunda, dido, tapão na cara Penetrada, 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 penetrada Dido, tapão na bunda, dido, tapão na cara Penetrada, 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 penetrada Dido, tapão na bunda, dido, tapão na cara Aê, chavos na produção Solta mais uma que esse botão Diretamente, responde logo, vai É que a novinha tarada, hoje tá toda instigada Pede tapão na bunda, pede tapão na cara Sequência de penetrada, ela quer catucadão Me, me olha de lado fazendo uma posição Me olha de quatro que eu te empurro com pressão Soca tudo com carinho, soca tudo com pressão Soca, soca tudo com pressão Tu me soca, tu me soca, pai, pai Tu me soca, tu me soca, pai, pai, pai Soca tudo com carinho, soca tudo com pressão Soca, soca tudo com pressão Tu me soca, tu me soca, tu me soca, pai, pai, pai E a sequência de penetrada, sequência de penetrada Dido, dido, tapão na bunda, dido, tapão na cara E a sequência de penetrada, sequência de... Dido, dido, tapão na bunda, dido, tapão na cara Penetrada, 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 penetrada Dido, tapão na bunda, dido, tapão na cara Penetrada, 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 penetrada De do tapão na ponta, de do tapão na cara Não canta a music Os milhões deslançados Junatas Kep, o número um de Recife Eu sou do lado, Danilo Tá de boa, bom O cara é o Balatinha Tamex, Tamex O verdadeiro dog malvado não tem nada VT Realmente Nem melhor, nem pior O diferenciado Ficou, ficou toda malcriada Calma aí, Danilo VT, VT, Balatinha, os neve que dá pancada Senta, vai, malvada Os dogs de raça Só não se empolga se não sai com a shot inchada Só não, só não se empolga se não sai com a shot inchada Tá olhando novinha, por que que é fuder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas Elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Para aí, Rian, muda o ritmo aí Toca na pica dele de 4 de 4 Toca mais forte na picadasse Na picadasse na picadasse na picassobe Toca na toca na toca na toca na toca na Toca na picadasse na picadasse Ficou toda malcriada, calma aí danada Vê ter balaquinhos, neve ter da pancada Senta vai malvada, dos drogas de raça Só não se empolga se não sai com a chota inchada Só não se empolga se não sai com a chota inchada Tá olhando novinha por que que é fuder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Toca na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Toca, na toca, na toca, na toca, na pica dele de quatro Toca, na toca, na toca, na pica desce, na pica sobe Toca, na toca, na toca, na toca, na toca, na pica dele de quatro Toca, na toca, na toca, na pica desce, na pica sobe To, 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 tobe Toca, na toca, na toca, na toca, na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte, soca mais forte, soca mais forte Soca na boca, soca na brincadeira de quatro em quatro Soca mais forte Junatas Kep, o número um de Recife Cego abusador Tá ligado, né, pá? MC, tá, RJ Conexão, Rio de Janeiro e Recife Se bater saudade é só ligar de madrugada Eu te mando acesso sem compromisso de nada A noite é uma criança, hoje eu te pego sapadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Vem me socando com força Vem me socando com força Criando beats, só hit, pence, 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 sai, sai É sucesso, é mendo DJ Se bater saudade é só ligar de madrugada Que eu te mando acesso sem compromisso de nada A noite é uma criança, hoje eu te pego sapatinha Vai ser só colocadão, só botadão na danadinha Vai ser só colocadão, só botadão na danadinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Vem me socando com força, com força, com força Vem me socando com força, então me soca com vontade Vem me socando com força, com força Com força, vem me socando com força, então me soca com vontade Vem me socando com força, com força Jonatas Kep, o número um de Recife Oxi, sem palavrão BNB, vai! Hoje é dia de baile, lá na morte é grana Chama a nifeta, mas também com vida armada Ela tá solteira, quer o embasamento Desce carrabeta, criou o taco do vento Sobe carrabeta, vem sentar no instrumento Ela é uma xerequinha na piroca, não pode evitar O dia da beso na sua mãe vai Chama a xereba, que cana da pico, cana sem dor No fundo vem e me fode gostoso Na cama ele acaba comigo Na onda do boldo da parma, ele fica todo agressivo Me bate e seca, me seca, me seca, seca, seca Me bate o vinho, seu canalha, maltrata a minha xota Me bate, me morde, me arranha Você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safado quando você me bota na cama Me bate, me bate, me morde, me morde, me arranha Que cana da pico, cana sem dor Me bate, me bate, me molde, me molde, me molde, me arranha Me bate o vinho, seu canalha, malte, me molde, me arranha Me bate, me bate, me bate Me bota, mas também convida a fada Ela tá solteira, quer embrasamento Desce carrapeta, que eu ta com tudo dentro Sobe carrapeta, vem sentar no instrumento Ela é uma xerequinha, na piroca, não pode levar Só a viada, a pesada, só vai, vai Vai machucar, na xereba, que cana da pico, cana sem dor No fundo vem e me fode gostoso Na cama ele acaba comigo Na onda do boldo da parma, ele fica todo agressivo Me bate e seca, me seca, me seca, seca, seca Me bate o vinho, seu canalha, maltrata, me achata Me bate, me morde, me arranha Você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safada quando você me bota na cama Me bate, me bate, me bate, me molde, me molde, me molde, me arranha Me bate, me bate, me morde, me molde, me arranha Me bate o vinho, seu canalha, maltrata, me molde, me arranha Me bate, me bate, me bate Me morde, me molde, me arranha Junatas Kep, o número 1 de Recife Tem pressa não, tem pressa não É o LG e um RD É hoje que eu te pego, vou te deixando bem louca Várias doses de gin, doce a anime garota Então já que tu quer vai ser uma transa satisfeita Vou te dar várias voltas e vou ficar na tua cabeça Ela quer ser que sabe se vou, ser que sabe se Piroca na poteana, por melhor que é envolvida Ela quer ser que sabe se vou, ser que sabe se Piroca na poteana, por melhor que é envolvida Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sei que dano na pirata, nasci dano e reputa Bota, 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 bota É hoje que eu te pego, vou te deixando bem louca Várias doses de gin, doce a anime garota Então já que tu quer vai ser uma transa satisfeita Vou te dar várias voltas e vou ficar na tua cabeça Ela quer ser que sabe se vou, ser que sabe se Piroca na poteana, por melhor que é envolvida Ela quer ser que sabe se vou, ser que sabe se Piroca na poteana, por melhor que é envolvida Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sei que dano na pirata, nasci dano e reputa Bota, 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 bota Junatas Kep, o número 1 de Recife A praba tá putaria Ai anônimo Tá chovendo pra caralho lá fora É desse jeito que o pai gosta, amare Quem é? É o anônimo Tá chovendo, tá chovendo, você sabe como é É sequência de rodo de lado deitado em pé É loucura, você sabe como é No quarto pega fogo, que delícia de mulher Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de pepeca pra indo na tua rua Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de pepeca pra indo na tua rua Nossa, que loucura, que coisa absurda Primeiro ela provoca rebola, depois me esqueita Nossa, que loucura, um aperto é cacobundo Eu ficando apaixonado por essa filhada Ela tá molhada, 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 molhada Ai, vem toda safada Ela tá molhada, 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 molhada Noz chocar, nós bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota Apera, 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 sabe Tacho, tacho, verno, você sabe como é É sequência de rodo de lado deitado em pé É, é, é loucura, você sabe como é No quarto pega fogo, que delícia de mulher Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de peteca pra ir numa tua rua Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de peteca pra ir numa tua rua Nossa, que loucura, que coisa absurda Juva de peteca pra ir numa tua rua Nossa, que loucura, uma pé peca com o bumbum Tô ficando apaixonado por essa filha da pã Ela tá molhada, 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 ai Vem toda safada, ela tá molhada, 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 ai Nos choca, nos bota, 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 bota Nos choca, nos bota, bota, nao curva, pecaca Bota, 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 bota Nós soca, nós bota, bota, nós curva, peca com a porta